É oficial pessoal, o FIFA 19 vai ter a Liga dos Campeões, é mesmo isso que você ouviu, a notícia saiu hoje, urgente, eu estou mesmo a chegar agora e eu vi essa notícia no meu telefone e é muito, muito massa pessoal, é oficial, o FIFA 19 vai ter a Liga dos Campeões e a Liga Europa e eu vou trazer isso no nosso campeão, estou muito emocionado, é oficial a notícia, se você quer conferir o link está aí na descrição e eu simplesmente vou contar essa história nesse vídeo e antes disso deixa já aquela curtidinha, se inscreve no canal embaixo e compartilha o vídeo com os teus amigos, aqui está pessoal, o FIFA 19 terá licença da Champions League segundo o comentarista holandês, há alguns dias foi anunciado o fim da parceria entre Konami e UEFA, onde o PS tinha a licença da Champions League, a parceria essa que durou 10 anos e se encerra no próximo dia 26, ou seja, depois da final de Kiev acabou a parceria entre Konami e UEFA, depois da final de Kiev terminou tudo, isso fez com que muita gente pedisse e imaginasse que o FIFA 19 iria ter os direitos da competição e parece que é real e vai acontecer, olha, vai ser muito massa que o FIFA 19 tiver, é o que diz Everton Napel, que é o comentarista da versão holandesa no jogo, em 2019 o jogo será ainda melhor, pois teremos a Champions League e a Europa League, afirmou o comentarista durante a transmissão de um programa sobre futebol na Fox Sports holandesa, eu só imagino como será a Champions League nesse FIFA 19, olha, seria massa pessoal, seria mesmo uma coisa do outro mundo, o FIFA 19 oficialmente vai ter Champions League e para ti aí, como, como, como vai ser o FIFA 19 com a Champions, como vai ser o Team 8 Team e como vai ser as outras coisas, me diz o que é que você acha dessa notícia, que vai ter Champions League e a Europa League neste FIFA 19, porque seria muito, muito, numa, a única coisa que eu tenho a dizer é, era mesmo só isso, então, como você veja aqui à minha frente, olha essa capa aqui do FIFA 19 que eu encontrei na internet mesmo, que pode ser uma verdade, que pode ser mesmo algo real, que vai acontecer, eu espero que aconteça, estou a confiar muito na EA para fazer isso, mas, era mesmo só isso, essa notícia, FIFA 19 vai ter Champions League, o que é que você achou? É fake? É real? Porque eu acho que é real, porque o comentador deles é que garantiu isso, deixa o teu like, mano, se inscreve no canal aí embaixo, especial de mim, inscritos, mais uma vez vou continuar a adiar, porque eu sou um... Então, espero que você tenha gostado a sério do vídeo, mais uma vez, valeu a todo mundo que assistiu até aqui, se inscreve no canal, até o próximo vídeo. Ui!